E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma caneca porta-bombom linda usando as massinhas da Inkway no nosso especial de páscoa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alvin Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, não esquece de deixar o like. Deixa aí nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma linda caneca aí no tema páscoa, uma caneca que você pode usar aí como porta-bombom, pode usar pra presentear, pra vender, né? E até mesmo pra decorar aí a sua casa. E a aula de hoje também é um especial aí da nossa parceira Inkway, né? Um especial com todos os parceiros, então você vai poder conferir várias aulas hoje nesse tema páscoa. Eu vou deixar o link de todos os parceiros aí na descrição do vídeo, tá? Bom, chega de delongas e vamos pro passo a passo. Pra esse passo a passo eu optei por uma caneca plástica, tá? Mas você pode estar usando uma de louça aí, né? Vai ser a mesma coisa, a mesma cola que a gente vai usar, não vai mudar nada, tá? Ó, a gente vai definir qual posição a gente vai querer que fique nossa figura, né? No caso vai ser aqui. Mas se você for canhoto, né? Você faz do lado contrário, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer, independente de ser de plástico ou de louça, é a gente limpar, né? Usando o álcool, tô usando aqui o álcool 70. Daí a gente vai desengordurar essa caneca, né? Tirar qualquer poeirinha que esteja aqui e depois, né? Venha permitir que o nosso biscuit descole. Não vamos usar moldes, tá? Vamos fazer tudo à mão. Vou usar aqui as massinhas da Inkyway, minha parceira de anos, né? Vocês sabem aí que a Inkyway, ela é uma massa de excelente qualidade, né? Líder de mercado. E que todo mundo que faz biscuit ama demais. É pra colar o biscuit na caneca, eu vou estar usando a cola TechBond 793, tá? Se for uma caneca de louça também, você vai poder usar essa mesma cola sem problema nenhum. Eu tenho aqui 25 gramas de massa laranja, que eu mesclei com massa branca, tá? Metade massa laranja, metade massa branca. Pra dar esse tomzinho aqui de laranja mais claro. Primeiro eu vou fazer uma bolinha com essa massa. A gente vai fazer uma cenourinha, que vai ser a base ali, né? Da nossa caneca. Eu poderia ter colocado, né? Uma moldura antes ali na caneca, mas eu optei por fazer, né? A pecinha direto nela mesmo. Ó, vou fazer tipo um ovinho e achato ele. Deixar ele nesse formato. Deixa só mais bicudinho aqui, essa parte mais fininha. E a gente vai posicionar ela aqui, ó. Desse jeitinho. Tá? Vai ser aí uma cenourinha. Com uma estequinha de gravata, a gente vai fazer algumas marcações nessa cenourinha. Ó, aqui, ó, nas laterais. Fazer várias marquinhas aleatórias. Aí eu quero convidar quem é novo por aqui pra se tornar membro do canal e ter acesso aí a várias aulas exclusivas. Ó, aqui na parte de trás do aplique eu vou passar a colinha. Colocar várias gotinhas assim, ó, de cola. Não coloca ela em excesso pra não escorrer, tá? Já venho aqui aplicando direto o local onde eu quero que fique, né? É a base da cenoura, né? Que a gente vai colocar o coelhinho em cima dela. Com muito cuidado, ó. A gente vai dando uma pressionada aqui em volta pra esse aplique. E se firmando bem na caneca. Olha, uma caneca dessa porta-bombom é mais vantagem do que você comprar um ovo de páscoa. O ovo de páscoa tá muito caro. Aqui vejo na minha cidade tá um absurdo. Então, é melhor a gente dar uma caneca, né? Que sai muito mais em conta. Eu paguei 5 reais nessa caneca plástica. Acho que vocês encontram ainda mais barato, né? Se você procurar bem. E com certeza é um presente aí que vai fazer toda a diferença. Ó, marquei aqui, reforcei as marcações da cenourinha depois de colada. E peguei aqui 3 bolinhas com cerca de 1 grama cada uma de massa verde. Esse aqui é o verde folha da Inkway. É um tom que eu acho muito lindo. E a gente vai fazer uma coxinha bem longa e achatar. Depois vai fazer uma marquinha aqui. É como se fosse um coração. Marquinha nesse lado mais gordinho. Repete, né? O mesmo processo nos 3. E coloca aqui a colinha. Acho que eu exagerei um pouco, mas não tem problema. Vou pegar aqui um palitinho de dente. E vou tirar aqui o excesso dessa colinha. Pode até tirar o excesso e já aplicar em outro também. Tá? Em outra folhinha. Ó, e agora a gente vem aqui. Ah, e outra coisa que eu esqueci de fazer. É uma cavidadezinha aqui, ó. Pra que a gente encaixe essas folhinhas, tá? Pode ser até com o dedo mesmo. Ó, daí eu venho pra primeira. Vou posicionar ela pra cima. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar outra folhinha aqui na lateral também. Então, por isso que eu coloquei essa um pouco pra cima. Passo a colinha aqui na próxima também. Só espalhar bem a colinha. Sem excesso, tá? Porque senão vai manchar a caneca. Ó, coloquei aqui do lado. E essa aqui a gente vai sobrepor aqui sobre essas outras duas primeiras que a gente já colou. Só que dessa vez a gente vai colar direto ali no biscuit em vez de colar na caneca, né? Ó. Coloco aqui mesmo. Colinha. E aplico. Terceira folhinha. Ó. Só com a cenourinha já ficou uma graça essa caneca. Fala a verdade. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa cenourinha. Se não é uma cenourinha fofa. Gente, eu não recomendo usar pra tomar café, tá? Sei que todo mundo pergunta sempre se pode usar pra tomar café, pra tomar água. Eu não recomendo. Agora eu vou pegar aqui duas bolinhas de massa branca. Cerca de 2,5 gramas cada uma. E a gente vai fazer um rolinho com essa massa. Um lado mais gordinho, um lado mais fininho. Dou uma entortadinha nele. E a gente repete a mesma coisa aqui com o outro. E a gente vai posicionar eles desse jeito na cenourinha. Tá vendo? Já vejo como é que eu vou querer que fique. E já venho aqui com a minha colinha. Aplico no bracinho. E a gente vai aplicar esses bracinhos entre a cenoura e a caneca. Tá? Desse jeito. Deixando espaço ali pra cabeça. Dou uma leve pressionada. E os bracinhos já estão ok. Pra cabeça do coelhinho eu vou usar 20 gramas de massa branca. Mesma massinha que a gente usou, né? Pros bracinhos. Vou fazer uma bola. E essa bolinha a gente vai achatar, né? Tudo que vai na caneca tem que ser achatado. Pra que fique com a parte de trás chapada, né? E a gente consiga aplicar a colinha e posicionar na caneca. Dei uma olhadinha ali pra ver se tava do tamanho que eu queria. Tá ok. Só uma arrumadinha aqui em volta com a ponta dos dedos mesmo. E agora vamos fazer com os olhinhos. Pra os olhinhos eu vou usar aqui um boleador. Vou marcar aqui, ó. Onde que eu quero os olhinhos. Eu quero mais ou menos com essa distância aqui de um pro outro. Depois de marcar com o boleador, suavizo com a ponta dos dedos. Pra tirar aí essa marca mais grosseira do boleador. E deixar uma cavidade mais suave. Tá? Então agora a gente vai vir aqui com... Pode ser um pincel modelador, né? Esse é aquele pontinho de flecha, ó. E faça um risquinho dentro dessa primeira cavidade que a gente fez com o boleador. Já aplico a colinha aqui na parte de trás. E posiciono sobre os bracinhos, ó. Desse jeito. Dou uma leve pressionada. Pra que a massa glude na caneca, né? Ó. Com cuidado aqui com os olhinhos, né? Pra não tirar lá a marcação dos olhinhos. E... É aqui tudo ok. Pra cada orelhinha eu vou usar 3 gramas de massa branca. A gente vai fazer duas bolinhas primeiro. Em seguida, ó. Vai fazer igual fez com o bracinho. Vai fazer um rolinho. Um lado mais grosso, outro lado mais fininho. E vamos achatar ele aqui, ó. Vou pegar uma estequinha. De preferência uma esteca de lápis. Ou cabo de um pincel mesmo, pode ser. E vamos fazer... Uma fenda no meio dessa orelha. É só pressionar... Né? A estequinha aqui no meio, ó. Tem a orelhinha pronta. Fazer a mesma coisa com a outra bolinha. E vamos dar uma entortadinha nessa orelha. Deixar ela com esse caimento. Tá? Depois de fazer as duas... É só a gente fixar lá na cabeça. Colocar a colinha instantânea aqui. Coloca só na ponta. Porque, ó. Eu quero que essa orelhinha fique passando aqui da caneca. Tá? Então eu prendo ela aqui entre a cabeça. E a aba da caneca. E vai ficar... Desse jeito aqui. Muito fofinha. Já temos aqui praticamente pronta a base da caneca, né? Já pode até deixar secando. Só pra dar os acabamentos depois. Ou se quiser pode continuar aqui, né? Colocando o olhinho. Pra olhinho, ó. Eu vou pegar duas micro bolinhas de massa preta. E vou fazer uma minhoquinha. Desse jeito aqui, ó. Um mini-quib. Vou obedecer bem aqui. Os olhinhos. Né? Se a sua massa já tiver secado. Você pode usar a colinha branca. Né? Usa com um pincelzinho. Passa a cola branca ali na fenda. E vem aqui, ó. Com esse olhinho. E encaixa aqui. No caso, só o... Aqui é só os cílios, né? Como se ele tivesse fechado. Olhinho fechadinho. Que eu acho que fica muito fofinho assim. Pro narizinho, eu vou colocar uma gotinha de cola aqui no meio. E vou pegar mais uma mini bolinha dessa vez. Eu tô usando aqui a massa na cor marrom terra. Dou uma beliscadinha pra ela ficar nesse formato triangular. E aplico aqui na colinha. Já tá bem bonitinho assim, né? O que é que vocês acham? Eu gostei muito. Mas ainda faltam alguns detalhes. Vou usar aqui uma estequinha só pra deixar a pontinha do nariz mais triangular. Olha só. Que fofinho. Pra o... As sobrancelhas... As sobrancelhas... A gente vai marcar primeiro aqui com... Um lápis de grafite. Depois vem com a tinta preta. E um pincel filete, ó. E contorna aqui... Essa... Essa sobrancelha. E vamos dar aquela boa ruborizada com o giz pastel. Ó, eu tô usando aqui um pincelzinho desse. Primeiro eu vou passar dentro da orelha aqui, ó. Giz pastel rosa. O sombreamento com giz pastel, com tinta, com corante, ou seja lá com o que você fizer. Ele vai dar uma vida a mais aí a sua peça. Ó, nas bochechas eu vou dar aquela ruborizada com o giz pastel vermelho. Carrego o pincel seco, né? Lá no giz pastel. O giz pastel que eu tô usando aqui é o giz pastel seco. E é só a gente esfregar bem, né? Na bochechinha. Até ele pegar bem. Aí, sempre me perguntam. Esse giz pastel depois não sai? Gente, sai. Porém, se você quiser que ele fique, né? Fixo por mais tempo na peça. Aplica um verniz fosco, né? Protege toda a caneca com papel ou com fita crepe. E aplica, né? O verniz fosco só no aplique. Tá? Agora, pra isso ele tem que tá bem seco. Ó, também aplico um pouco aqui na cenourinha pra reforçar essas marcações que a gente fez com a esteca. Ó, passei um pouco de laranja e também um pouco de vermelho. Bem aqui embaixo também. Gente, olha só. Um recadinho pra vocês. Tem aula de personagem gratuita saindo. Próxima semana aqui no canal, tá? Então, fiquem ligadinhos. Quem ainda não ativou o sininho, ativa. Tá? Também vou voltar com os pops do Caverna do Dragão. Que muita gente tá me cobrando. E eu prometi que ia completar a coleção. E com certeza vai vir novos personagens por aí. E aqui um pouco de giz pastel verde, ó. Sempre um tom mais escuro, né? Do que a cor do aplique. Pra que dê esse destaque na peça, né? Ó. Podem perceber que fica, né? Dá uma vida ao nosso biscuit. O sombreamento. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem muito esse vídeo pra ajudar aí na divulgação do nosso projeto, tá? Tá pronta a nossa caneca. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E aí